Oi gente, tudo bem com vocês? Nem sei mais se eu sei gravar isso, porque faz o que? Nossa, faz muito tempo que eu não gravo o vídeo para o YouTube Já tentei outras vezes e acabo deletando, porque eu acho que ninguém vai querer ver e tal E agora resolvi fazer esse vídeo para avisar que estamos voltando Vou tentar voltar com novidades, com vídeos de Maqui Fala, vídeos, uns vlogs de indo para a escola da Lívia Ela vai estar aqui comigo também em algumas gravações E é isso gente, conto com vocês, nós somos mil inscritos, que para mim é muita coisa aqui no YouTube Tá bom? Conto com vocês, espero que vocês fiquem aqui comigo Não vou sumir mais, mesmo que sejam vídeos pequenos, eu vou estar aqui para postar, tá bom? Então é isso, um beijo Se gostou desse vídeo, não esquece de dar um like Me inscreve aqui no canal, que é muito importante a sua inscrição aqui no canal Para você estar com a gente todo dia Me segue nas redes sociais, no Instagram, é arroba maribrasil oficial Me segue lá, estou lá em tempo real, tá bom? E a gente bate aquele papo, tá bom? Beijos, até daqui a pouco E aí E aí